Vai, vai, vai agora! Deixa a voz gritar, deixa ela te levar Ó, você está no melhor lugar do mundo! É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos É todo mundo assim, cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade está jogando em mim É tanto tempo a gente levantar Chegou o dia que o meu coração Nada quer dizer Dá pra ver Vai, vai, vai Bateu a sinfonia, tempo de alegria Já pode me deixar, já pode me deixar Você está no meu som de vocês! Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!